Nesta quarta-feira, a Câmara de São Paulo cediu uma solenidade em celebração ao Dia do Representante Comercial. Realizada no auditório Prestes Maia, a solenidade que celebrou o Dia do Representante Comercial teve iniciativa da vereadora Janaína Lima, do PP, em parceria com o Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de São Paulo. Os representantes comerciais, se a gente for remontar a nossa história, é quem formou o tecido das relações e da multicultura, não só do Brasil, mas do mundo, de todos os povos. Então, quando a gente fala do representante comercial, é ele que traz o desenvolvimento, a cultura, a inovação, é ele que enche as prateleiras dos nossos comércios, que fortalece a nossa indústria, que faz o tecido das relações. Então, é muito importante a gente valorizar e a Câmara Municipal ter a honra de receber nessa casa todos os representantes tão importantes aqui do CORE. É muito relevante essa data e eu espero que seja tão memorável quanto a profissão deles é para a nossa sociedade. O evento, que homenageou profissionais da área, também contou com palestras, que abordaram temas como vendas, protagonismo e comunicação. Eu sempre falo que vender é dar um show. E muito mais do que trabalho duro, dedicação, conhecimento, você tem que botar o talento para brilhar nessa área. E eu mostro como os artistas fazem isso. Quando você é protagonista, entra em cena, o vendedor também é o cara que tem que saber dar um show, ser protagonista no que ele faz. E também a palestra tem esse elemento lúdico de mostrar as características do artista e do vendedor moderno, como você une esses dois universos. Então é divertido, é interessante, é muito participativo, mas tem insights poderosos mostrando que vender é dar um show, vender é dar o melhor que você tem. Então é bem interessante. O intuito da minha parte, da minha palestra, da minha fala, ela vai no sentido de orientar o representante com relação à lei da representação, que é a lei 488.665, e que não são todos que conhecem. E a lei, por si só, ela foi muito interpretada. Então ela precisa ser realmente passada para os representantes aquilo que é o entendimento dos tribunais hoje no Brasil. Então esse é o meu trabalho aqui, focado nessa lei, focado também na interpretação, e procuro tirar dúvidas nesse momento aqui, que é breve, não é muito tempo que tem, mas infelizmente a gente consegue promover ali e esclarecer muitas coisas que eles levam no dia a dia esse trato com as empresas para quem eles trabalham, que são as representadas. Para o presidente do CORE São Paulo, a solenidade traz visibilidade para a classe, que busca melhorias. Eu acho que é uma grande representatividade, porque afinal é um local de muito respeito, e você vê que a casa praticamente está cheia. Então isso para nós é muito gratificante. É sinal que o nosso trabalho está dando resultado.